Irradiado via Ciospe, uma moto FAN, de placa novembro Juliette Alfa 1627, produto de roubo-furto, subindo a FEB. Grupo de apoio, quarto batalhão, em rondas pela região do Potiguá. Foi abordado esse indivíduo com a mesma e vai ser encaminhado para providências, para a Deupol. Muito bem, gente. Olha, vocês estão vendo essa moto daqui? Essa moto daqui é de um rapaz trabalhador. Isso. Trabalhador que ia vender a moto para juntar o dinheiro que ele vem trabalhando muito tempo para juntar esse dinheiro e comprar uma moto melhor. O que ele fez, então? Irradiado tirou foto da moto e anunciou nesse OLX. Meu Deus, mas como tem trambique nesse OLX? Não estou dizendo que é o site, mas sim, usam como ferramenta. Bom, ele anunciou e esse rapazinho, esse gordinho aí, se pronunciou a querer comprar a moto, foi até ele. Foi para comprar essa moto. Chegando lá, os dois conversaram e ele falou o seguinte para o proprietário da moto. Ele me ligou hoje cedo, eu estava saindo para o trabalho, falando que era para eu levar a moto, que ele ia comprar, para ele ver a moto que ele queria testar. Eu falei, beleza, estou levando para você. Aí eu fui lá, cheguei lá, ele falou, ah, estou aqui na Biboca, que é uma lanchonete que tem lá, falou que era a mãe dele. Lá onde você diz, que bairro? É Dom Aquino. Dom Aquino. Ah, lá em Cuiabá. Isso, Cuiabá. Aí ele pegou, saiu na moto, entreguei, fui, ele falou, subiu. Aí eu demorou 10 minutos, eu não voltou mais. Aí eu fui lá na Biboca, onde ele falou que era a mãe dele, perguntei para a dona, ele falou que, não, não tenho esse filho chamado William ainda, se passou por William. E pegou e não voltou. Aí eu fiquei, a moça, eu já liguei na hora para a polícia, no 190, aí a mulher fez um pré-boletim lá e falou para mim ir em uma delegacia. Aí eu fui lá e fiz o boletim e voltei. Você está com o boletim aí? Sim. Tá. E aí você voltou e já teve o telefonema dos guerreiros aí, falando que já tinham pego a moto. Sim. Aí na hora que eu estava na delegacia civil ali na Prainha, um policial me ligou e falou que já tinha passado para Varzé Grande. E aí fiquei na espera. E ele estava me enrolando, falou que ia devolver a moto, eu estava lá no Tijucal. Ele falou, não, eu vou deixar a moto para ser Tijucal. Beleza, eu estava esperando lá, desde 11 horas lá, andei com a polícia militar de lá, a guarnição, e não andou, não consegui me encontrar. Pegou e fiquei. O policial, não posso fazer mais nada, porque não consigo achar, não tem nada, casa, rua. Ainda bem que pegou a moto. Com certeza. Ele falou que comprou lá na Pedra por 1.250. Não, não comprou nada. Ele nem te passou o dinheiro? Não, nem passou o dinheiro, não estou sem nada. Na cara limpa? Na cara limpa. Coitado da vítima, caiu no papo desse vagabundo. Sabe por que eu estou falando vagabundo? Porque ele já tem cinco passagens pela polícia. Isso mesmo, cinco passagens. Essas cinco passagens, vocês adivinham o que é? Roubo, furto e receptação. O que ele estava fazendo com isso? E antes disso, eu fui conversar com ele, que é o Johnny Santos Silva, de 24 anos. Ele mora lá na capela do Pissarrão. Eu fui conversar com ele. Olha a história que ele me contou. Comprei lá na Pedra. Você comprou na Pedra? Comprei. Você tem a pessoa que, para quem vendeu? O cara estava lá do lado do ponto, no que vem de espetinho. Não sei quem que é o cara, não. Quer dizer que você chega lá, com dinheiro. Quanto foi essa moto? Eu dei R$1.100,00. Falta dá R$150,00 para o cara ainda. Como é que você vai me comprar um veículo de uma pessoa que você não sabe quem é? Não tem documento. Ele deu alguma coisa para você? Aí você dá R$1.250,00, sai com a moto sem nada, sem saber de nada. Porque ele vai voltar no outro dia lá para me pegar o documento que ele está lá. Mesmo assim, cara. Nessa aí eu vacilei. Não, vacilou até em cinco vezes. Pois é. Então já é uma constante, não vacilo. Você ia pegar essa moto e vender por quanto? Não, não ia vender não. Para mim trabalhar, estava distribuindo um currículo. Tá. Mas trabalhar em quê? Com uma moto roubada. Não, eu distribuí para caçar serviço, pô. Eu sei, mas em que tipo de serviço? Qualquer um que aparecesse aí. Já foi preso? Já. Quanto tempo? Fiquei nove meses. Lá no casão? É. Por receptação? É. Ou furto? Cinco, cinco. Cinco, cinco é roubo? Furto. Furto, né? Você furtou o quê? Uma casa de um povo lá perto de casa tinha acusado, que foi eu. Espera aí. Você, eles acusaram e provaram ou só acusaram? Não provou não, só acusaram. E por que você foi preso? Porque eu fiquei preso lá, ué. Aí o outro cara que roubou mesmo, tá na rua. Aí ele foi preso agora. Coitadinho, né? Comprou de uma pessoa lá na pedra, que ele não conhece, nunca viu e não sabe quem é. No montante de mil duzentos e cinquenta, ficou faltando uns trocadinhos. Duzentos, cinquenta, cento e cinquenta, por aí. Pra vir no outro dia e pagar a esse suposto vendedor que ele inventou ali. Nós continuamos aqui, aqui no CISC, em Vazia Grande. Até que chegou a vítima e contou a história que vocês já escutaram. Diante disso, o que é que eu fiz? Voltei e conversei de novo com o Jone. Agora, olha bem o que ele nos falou. Acabou de chegar a vítima aqui, da moto, que você falou, agora é mesmo pra mim, que tinha comprado por mil duzentos e cinquenta. O cara reconheceu você, que você furtou dele. É mentira ou é verdade? É verdade, pô. Foi eu que furtei. Foi eu que furtei mesmo. E por que você mentiu pra mim a primeira vez? Você achava que o cara não vinha aqui? Hein? Foi você que furtou? Foi, pô. Foi eu que furtei. E como é que foi esse furto? Conta aí, onde é que foi e como é que foi? Eu peguei, peguei a andinha que queria testar, peguei, rodeei, fui embora, pô. Você chegou nele, disse que ia testar a moto e ia? E fui embora. E por que você mentiu, dizendo que tava distribuindo... Não, mas eu tava caçando serviço. Tô caçando serviço. Como que você tá caçando serviço, dando as horas vagas e você furta os outros? É isso? É isso, irmão? Esse vagabundo fez de besta a guarnição, a polícia militar, nós da reportagem e todo mundo que tava aí dentro. Mentindo duas, três vezes. Mas não teve jeito. Felizmente, a vítima chegou, reconheceu esse vagabundo que levou a moto e ia fugir. A guarnição recebeu o comunicado. Recebeu o comunicado via esse hóspede. Ali na Ponte Nova, identificaram a moto. Fizeram a abordagem, trouxeram o cara pra cá. Com a cara de santo, chorando. Levou a moto e o capacete. Novinho. Novinho. Os policiais militares não quiseram gravar a entrevista, mas nem precisava. Tava tudo esclarecido já. É mais um golpe. É mais um golpe que esse pobre coitado aí caiu, mas graças a Deus a polícia rapidamente. Prendeu mais uma vez o bandido. Essa vai ser a sexta passagem. E o cara vai ser levado lá para o delegado para fazer o interrogatório. Com a imagem do Jonathan Carioca para o TVG Notícias. Opa! Tchau. 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 Obrigado.